O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Deixa eu tocar uma canção pra você A turma da Fructi Um beijo a esse suco que me deixa Cheia de energia no meu carnaval Fructi, obrigada pela presença Eu vou mostrar pra você como é Bate, bat, 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 Música Música Que maravilha!